Minha coisa linda, como é que vocês estão, hein? De mais uma abertura de caixa da senhora Avon. Hoje vamos mostrar aqui pra vocês a caixinha da campanha 14. Sim, senhora, tem muita coisa linda. Do amor social, vamos ver, se inscreve nesse canal, né? Aquilo de sempre, gente, o de sempre. Se inscreve, fica por aqui. Temos vários vídeos da senhora Avon por aqui. Tudo que vocês gostam de ver. Abertura de caixa, acabado, recebido. Tudo, resenhas, maquiagem, tudo da Avon. Então, se você gosta, se inscreve, minha amiga. Fica por aqui, tá bom? E bora abrir essa caixinha, porque tem tanta coisa fofa, gente. Que coisa mais linda. Aqui é a nossa caixa. Ai, que coisa linda, senhora Avon. Muito linda, maravilhosa. Vem aqui a nossa tesoura. Campanha 14. Tem aqui também umas coleções do Mickey, né? Porque nós estamos na vibe do Mickey, né? A gente está achando que está na Disney. Então, tudo que tem do Mickey, a gente está comprando. Eu e a Michelle. Vou abrir aqui, pera só um minuto. Caixinha aberta. Bom, vou começar por isso daqui, porque eu não sei o que é. Mas acho que deve ser o meu, será? Não sei. Saquinho assim, ó. Produtos delicados. Eu acho muito fofo quando a Avon manda nesses saquinhos, gente. Eu amo. Maquiagens. Pó compacto iluminador. Eu estava doida nesse produto. Na verdade, eu comprei mais para atender, porque eu acho ele tão lindo, gente. Deixa eu ver. Nossa, que lindo para fazer contorno nas amigas. Espera, deixa eu abaixar a luz. Olha, para fazer contorno nas amigas com a pele clarinha. Fica lindo. Ele tem uns glitter, uns brilho. Ai, gente. Eu amei isso. O que mais que tem aqui na bolsinha de make? Que é isso aqui que eu comprei? Ah, aquele batom 3 em 1. Acho que agora veio na cor certa, né? Marsala. Glória a Deus. Agora veio no Marsala. É aquele batom que eu uso como sombra, como blush, como batom que eu amo. Eu tenho o rosa aí. Acho que eu... O rosê, não sei. E eu adoro. Agora eu comprei o Marsala. Muito lindo. Do meu que tem aqui, gente. Sim, senhora. Olha o que temos aqui para fazer resenhas. As bases material em bastão. Comprei logo duas. É para a gente testar, amiga. Ai, que ansiedade. Comprei uma escura e uma da minha cor. Para a gente testar. Uma como contorno e outra como base mesmo. Iniciosíssima. Se inscreve nesse canal, hein? Vai ter resenha essa semana ainda. Esse daqui é o Nutrição Completa. Aquelas ampolinhas que eu adoro. Tratamento da Avon. Olha, eu amo. Eu tenho a de reconstrução. Essa daqui é de nutrição ou reconstrução? É nutrição. Eu adoro elas. Ela é realmente aquela coisa de ir na hora ali, sabe? Resolve. É o resultado instantâneo. E é mesmo. Incrível. Esse cabelo com aparência visivelmente mais suave. Eu amo essas ampolinhas da Avon. Elas são ótimas. E está sendo promoção no site, né? Direto essa ampolinha entra na promoção. Eu estou comprando. E esse daqui também é para eu atender. É um lápis marrom. Olha aqui. Marronzinho. Lápis de contorno labial. Bem legal. Eu tenho outras cores aqui. Não só não tinha nude, né? Aí eu comprei esse daqui. Acabou, né? Sim. Essa colinha acabou. Vamos para a caixa. Ah, eu tive que comprar outro desse porque eu amo meus outros dois que eu tenho nas potes. E eu comprei outro potinho de feijão. Olha só. Eu tenho dois desse. Mas eu gostei tanto, gente. Tem me ajudado tanto. Porque eu falei, eu vou comprar mais um. Porque daí tá bom três, né? Senão não cabe na geladeira. Porque daí os feijão, é mistura, é tudo. Então não cabe. E esse daqui eu comprei mais um. E é pequenininho. Entacha bem. Agora eu tenho três dele. Se eu coloco só metade de feijão, dá para comer no almoço e na janta. Então eu adoro esses potinhos porque eu tenho uma medida certa, sabe? Porque a gente vai comer aqui em casa. Ah, esse daqui é da Emy. Eu vou ir para ela e para a Ellen e para o Jonathan também. O Jonathan tem uma pele muito oleosa, gente. Puro sei o que a pele do Jonathan. Nossa. É do travesseiro que fica até molhado, sabe? O travesseiro que fica manchado. A pele do meu esposo é assim, de tão oleosa que é. Aí eu gosto de comprar esse daqui para eles, ó. Que é aquele sabonete. É de brilhos com ação carvão. Sabonete purificante, aquele preto. Que eles chupam muito bem a oleosidade. Eles gostam muito desse sabonete. Eu comprei para eles, ó. Só no banheiro. É esse que eles usam. E usam também o sabonete da Clear Skin. O Ingel. Então é para a pele acne. É para a pele oleosa. Eu adoro sabonetes. Eles também amam muito. Usam muito aqui em casa. Estou sempre comprando. Esse também foi para o atendimento que eu comprei. Porque ele é muito bom. Já falei para vocês aqui. Para quem está começando a maquiar. É um produto para iniciante. Assim, topíssimo. Que é o spray preparador e fixador de maquiagem da Avon. Gente, esse spray é muito maravilhoso. Acho que a Avon não tem nunca que tirar esse daqui do catálogo. Porque ele é muito bom. Ajuda muito quem está começando aí como maquiadora. Eu gosto de aplicar ele depois da make. Porque eu acho ele bem forte, sabe? Mas ele pode usar antes e depois também. Tá bom? Ele é muito maravilhoso. Muito potente. Eu comprei também para poder atender. Porque é muito bom. Ah, esse daqui é legal, amiga. Esse daqui é de colocar o celular. Olha só que bacana. Você coloca... Como eu fiz com o eudromo do lado da tomada. Eu coloco o celular para carregar. Aí esse daqui, ó. Você coloca aqui na tomada. Na tomada não. No carregador, né? Eu acho, ó. E coloco o celular daqui carregando. Na caixinha do carregador aqui. E aqui o celular carregando. Olha que legal, ó. É uma mesinha para você apoiar o celular. Muito bonitinho eu achei esse daqui. Muito legal mesmo. Muito útil, sabe? Aí fecha assim, ó. Dá para levar na bolsa. Adorei. E agora eu comprei um outro. Que a gente coloca na... Ele tem uns... Aqueles negócios que grudam. Ah, esqueci o nome. Enfim. Você coloca na janela. Coloca no lugar que tem vidro, né? Que gruda em vidro. E dá para você gravar vídeos, né? Pelo celular, gravar tiktok, enfim. Você corre, você ajuda para poder gravar. Muito legal. Não é hora de chegar. Esse daqui também é meu. Olha só. Estava doida para testar esse perfuminho. Não tinha testado ainda. Não tinha comprado ainda. Desde quando lançou. Que é aquela linha Aqua Vibe. Refrescante mais amor. De pitanda. Esse daqui, ó. Será que ele é gostoso? Deixa eu ver o cheirinho dele. Ai, que delícia. Cheio de banho. Quando a gente sai do banho, assim. Que a gente fica aquele... Aquele frescor. Ai, que delícia. Nossa, gente. Muito gostoso. Docinho. Sim, um docinho. Ele lembra muito aquele Aqua Vibe. É da Aqua Vibe, não é? É da Aqua Vibe. Gente, será que eu fiz um perfume? Lembra muito o que eu tinha, né? Que eu amava? Lembra muito. Eu estou com ele, inclusive, hoje. Tem uma rapinha só daquele de vidro. E parece muito ele. Ai, que bom, gente. Fiquei feliz. Por quê? Os de vidro da Aqua Vibe saiu de linha. Eu acho que saiu de linha. Para entrar esses daqui, será? Nossa. Uma delícia. Muito gostoso. O jeito que eu gosto. Sabe? Bem fresh. Assim, bem verão. Esse também é meu. São um kit de xuxinhas. Olha. E acessórios. Vou abrir com vocês também. Nossa, gente. Gente, que lindo que eles são. Olha. Vem um monte. Vem dois. Vem quatro. Vem esse. Aí vem esse daqui, ó. Que é conjuntinho. Esses dois. Vem o rosinha. Vem o de pérola. Ai, gente. Isso aqui não prende meu cabelo, não. Isso aqui vai embolar todo o meu cabelo. Isso aqui eu vou usar com pulseira, ó. Com pulseira dá. Mas para prender o cabelo, isso aqui vai agarrar todo o meu cabelo. Não dá, não. Vem cinco, não é verdade, né? Vem cinco. Vem esse daqui de bolinha que virou pulseira. Vem esse simples. Vem esse daqui, ó. Que é uma xuxinha bonitinha. Vem esse que é parecido, mas é um laço aqui em cima, ó. E o rosinha, que eu achei lindo também. De setinha, assim, ó. Muito fofo. Só esse daqui que ele tá no braço. Porque esse aqui no meu cabelo vai agarrar. Agora vamos para as coisas fofas do Mickey. Temos aqui umas tigelas de cerâmica da Disney. Esse daqui é da Michelle. E hoje ela liberou eu mostrar para vocês essas coisas lindas. Gente, é de vidro mesmo. Ai, que lindo. Olha. Que coisa fofa, gente. Cuidado, cuidado. Tá tudo igual. Tá tudo igual. Nossa, eu já quero. É, são todas iguais. Peraí, deixa eu abrir as de baixo. Pra ver se é igual mesmo. São todas iguais, tá? Ela comprou quatro, a Michelle. E são todas iguais. Olha, que coisa mais fofa, gente. Eu já quero, né? Ai, que lindos. Que lindeza, olha. E não é pequeno, não. É grandinho até. Dá para tomar sopa. Dá para comer cereal. Ai, gente. Achei lindo, ó. Já quero. Quero muito de vidro, vidro, vidro. Muito cuidado, porque esse daqui é da minha amiga Michelle. Ela vai vir buscar. Ou eu vou levar ela na igreja pra ela. Ela comprou quatro desses, gente. Quatro. Também eu quero comprar quatro, né? Um pra cada um aqui em casa. Fazer o jogo. Lindo, lindo, maravilhoso. Eu amei esses kitzinhos da Disney. Que coisa mais fofa, gente. Bem, e acabou, amigas. Acabou, sim, senhora. Aí nós temos aqui a campanha nova, olha. Que é essa daqui. Campanha 16. Com essa morena linda aqui. Olha só que coisa fofa. Olha só que coisa linda. Essa negra maravilhosa. Far away beyond. Beyond. Quero também. Não vou nem sentir o cheiro, porque eu quero ver ele pessoalmente. Ele é de baunilha. Baunilha de Madagascar. Imagina o perfume. O cheiro, aliás. Desse perfume aqui. A fragrância dessa maravilha, gente. Já quero. Já quero protestar com vocês. Que coisa maravilhosa. O Royale. Acho que tem uma amiga minha que pediu aqui no canal. Que pediu pra fazer resenha do Royale. Eu tinha a amostra. E eu não gostei tanto. Por isso que eu não comprei. Mas esse de baunilha, como eu amo baunilha, eu vou comprar. E aí eu venho e mostro pra vocês, ó. Tá tendo promoções das linhas dos perfumes far away. Muito gostoso. Muito rica esse perfume. Vamos ver se tem mais lançamento. Ó, da Colortrend. Temos aqui iluminador para olhos e rosto. Do brilho natural super bonito para usar no rosto e como sombra. São duas cores que combinam com todos os tons de pele. Olha só. Tem o dourado tropical e o rosê solar. Muito lindo. Eu já quero porque eu amo tudo que dá pra usar de várias formas. E aí são essas duas cores aqui, ó. E de R$ 20,99 tá por R$ 16,99. Vou comprar pra gente poder testar. Olha, tem umas chuchinhas bonitinhas aqui, ó. E aquelas manchadinhas que tá na moda. Também na página da Colortrend. Ah, essas aqui já estão no meu carrinho. Sim, senhora. Que são as máscaras de argila. As máscaras faciais, né? Novas máscaras da Renew, olha só. Eu peguei essa daqui, ó. Porque essa daqui é de argila. E eu tenho muita máscara de argila aqui em casa, né? Então eu peguei essa outra aqui que tem uma outra proposta. Eu chegando eu vou testar com vocês. Então eu comprei lançamento lá no site. Já coloquei no carrinho. Esse também é lançamento. Tô muito querendo esse produto. Que é o Renew, tratamento duplo, anti-sinais e marcas de acne. Sofri muito tempo por conta de marcas de acne. Então tudo que eu vejo de benefício nessa área, eu quero, gente. Olha que coisa linda, que coisa boa. Que embalagem linda. R$ 125,00. Sim, senhora. Ah, e esse também é legal. Esse daqui é lançamento. Que é a nova linha, é o novo creme facial hidratante, hidratação intensa 24 horas. Da Von Care. Eu tinha a impressão que esse produto era o mesmo produto, aquele super mate, eu acho. Que ele fala que pode usar antes da maquiagem. Esse produto aqui da Von Care, ó. Eu vou comprar dele, já vou colocar no carrinho. Porque tem no site já. E vou começar a usar ele pra fazer maquiagem casual. Sabe? Que tem que fazer uma hidratação antes, né? E vou usar em mim também, vou usar conjunto com vocês pra gente testar. Mas eu tive essa leve impressão que parecia aquele creme mate que lembra. Eu achei legal que a linha toda micelar purificante da Von tá em promoção. Olha, é uma linha muito boa. Eu gosto muito dessa linha, mas muito. A água micelária é maravilhosa. Ah, esse daqui eu vi no site. Eu fiquei muito curiosa nele. Que é o gel bronzeador rosto e corpo da Von. Esse daqui, olha. Eu acho legal esse daqui pra quando for maquiar igual. O mês passado eu maquiei uma noiva, você viu? E ela colocou um vestido que pegava aqui, sim, sabe? Aqueles vestidinhos tubinho, ombrinho. Esse brilho aqui eu coloquei nela e fica tão lindo em foto, gente. Então é legal pra você que faz maquiagem. A gente sempre tem que maquiar também essa parte do colo, né? E eu achei muito interessante esse produto aqui, ó. Na hora eu lembrei das noivinhas, porque hoje em dia tá difícil casar em igreja, né? As pessoas não tão casando em igreja, não, gente. Fala por mim que faço evento, que toco e agora tô maquiando, né? Eles tão optando por casar civil. Então é aquele vestidinho bem lindinho, né? Mais simples, só que lindo, bem assim decotado e tudo. E aí fica bonito passar um brilho, um gel, um bronzer nessa parte, sabe? Fica lindo em foto. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha essa paleta nova da senhora Von. Duas paletas, né? A Into the Sunset e a outra é o Sandstorm. Gente, não sei se é assim que fala, tá tudo em inglês. Olha que coisa linda! Quero essa. Quero as duas, né? Eu acho que quero as duas. Mas será que são pigmentadas? Se bem que a última que eu comprei, aquela rosê, é super pigmentada, super boa, né? Então eu já quero! E o preço fica bom, ó. R$52,99 cada paletinha dessa aqui, ó. Achei um precinho legal até. Ai, gente, ela vai me arriscar de novo nas paletas. E também mais um lançamento, ó. A prova de falhas. Alta precisão que você jamais viu para desenhar e preencher as sobrancelhas. Temos aí um delineador retrático para as sobrancelhas, ó. Ele é assim. Aí tem uma escovinha aqui também, ó, pra gente poder pentear. Olha ele aqui, a pontinha dele. Bem legal também. Bastante lançamento bom essa é a campanha, Avon. Glória a Deus, porque tava difícil de lançamento. Gostei. Já quero! Eu vou pegar a cor no castanho escuro. Quando eu for pedir, né? Que é no castanho escuro. Muito legal essa campanha. Eu amei. Tem muita coisa boa, muita coisa legal. Obrigada, senhora Avon. E aqui, a revista da Avon Casa, pra ver se tinha um lançamento legal. Não tem nada de tão legal assim. Mas eu queria mostrar pra vocês as tigelinhas, ó. São essas aqui de R$24,99 cada. Essa que eu acabei de mostrar, é essa tigelinha aqui, ó. Que são essas que a Michelle comprou, que eu mostrei pra vocês agora. Tá no valor de R$24,99. São muito lindas. Eu tô apaixonada, gente. Quero. Essas aqui eu já pedi, ó. Jogo americano Disney. Esse aqui já tá no meu carrinho, já tá pra chegar. Muito lindo! E essas panelas, gente? E essas panelas? Me fala dessas panelas, pelo amor de Deus. Que fofura. Meu Deus, que coisa mais linda, gente. Tampa de vidro. R$269,00 o jogo. As duas panelinhas lindas. Maravilhoso. Pronto, minha amiga. Esse foi o nosso vídeo. Acompanha 14 da senhora Avon. Eu mostrei o que tem no novo catálogo, no novo ciclo, pra gente poder gastar, poder comprar, né? Se gostou, deixa o like do amor. Se inscreve nesse canal, é geroso, minha amiga. Se não se inscreveu ainda, se inscreva. Pra gente ver mais esse, ficar mais juntinhas. Tá vendo meu Instagram também. Tô sempre por lá, conversando com vocês. Fazendo resenhas, postando um videozinho. Tô falando no Instagram, pra gente ficar mais juntas, pra sempre. Um beijo no coração da minha vida. Riqueza. Que coisa linda e cheirosa. E a gente se gostou no próximo vídeo. Te encontro aqui, minha amiga. Te espero aqui nesse mesmo cantinho, tá bom? Beijão. E até lá. Tchau. 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 Tchau.